A CIDADE NO BRASIL Somos únicos aos seus olhos e nascemos com um propósito de vida. Algumas vezes, esse propósito se manifesta cedo e logo descobrimos onde e como empregar nossos dons e talentos. Outras vezes, precisamos de mais tempo para descobrir a nossa real missão de vida. Mas é certo que o nosso coração sempre nos guiará, até encontrarmos nossa verdadeira vocação. É como um chamado, uma inquietude. É como um vazio que incomoda. É como estar incompleto até que um dia, no momento certo, nossa vocação se revela. Como você se sente hoje? Você já encontrou a sua verdadeira missão? Se sente completo? Ou sente que há algo maior à sua espera? Eu era dentista, eu tenho uma filha. Passava a maior parte do meu tempo trabalhando. Então, eu sempre busquei, servia na igreja. Mas faltava, faltava alguma coisa. Eu era um profissional da área de engenharia. Trabalhava com projetos de rodovia, de ferrovia. E estava conquistando aquilo que eu almejava. E fui convidado a trabalhar no Despertar Jovem, no encontro de jovens da comunidade Água Viva. Fui me doando para aqueles jovens, com muito gosto, com muito desejo de estar ali. E nesse encontro, a Raquel faz um chamado. Ela sentia que tinham jovens ali que estavam servindo, que seriam chamados a uma vocação, Água Viva. Eu já servia, era serva, servia na renovação já há muito tempo. Cantava nas missas, cantava no grupo de oração. Tinha um trabalho muito bom, uma carreira muito boa. Mas eu tinha um vazio interior. Cheguei numa fase da minha vida, depois dos meus 30 anos, que eu já não via muito sentido em tudo que eu estava fazendo. Era como se eu estivesse fazendo tudo no automático. E até o gosto pelas coisas que eu mais amava fazer, como cantar, eu já não tinha mais prazer. E aí foi quando eu entrei no Facebook, mandei uma mensagem para a Raquel. E logo passados alguns meses, eu comecei a fazer terapia com ela. Passei a fazer esse tratamento na comunidade. Comecei a fazer os retiros por indicação da terapia. Então, quando eu cheguei aqui e comecei a ver a vida da comunidade, eu falei, meu Deus, tem algo que está movendo aqui no meu interior. E as coisas foram caminhando assim. Quando eu cheguei para a comunidade, para mim, eu encontrei aonde, eu encontrei o lugar, então eu não pensei mais nada. Eu, inclusive, estava trabalhando na época. E eu comecei a ficar tão, assim, angustiado, assim, tão sem sentido. O trabalho não tinha mais sentido para mim. E eu tive clareza da minha vocação, assim, que eu era água-viva, que eu queria, né, entrar para o caminho vocacional da comunidade de água-viva. Eu sempre trouxe dentro de mim uma frase, né, assim, Eu quero algo a mais, eu quero fazer algo a mais, assim, se tratando de Deus, da minha entrega, da minha vocação. Eu estava, nesse dia, estava tendo o forró chonado, que é a banda de forró da comunidade. Então, eu vi aquele pessoal dançando, e dançando forró, e o negócio estava pegando fogo. Eu falei, nossa, eu quero ser doido igual esse povo. Mas, na verdade, no fundo, no fundo do meu coração, o que eu estava dizendo é, eu quero ser feliz como eles são. Porque, para mim, na igreja, isso não existia, sabe? Para mim, ser de Deus, eu não poderia dançar, eu não poderia expressar a minha alegria com o corpo, né? Então, e eu gosto muito de dançar, sempre gostei de dançar, de me divertir. Então, isso me atraiu, foi a primeira pescada de Deus, assim, né? E aí, depois, eu fui no encontro vocacional, né? E no primeiro encontro, eu tive uma experiência profunda. Eu escutei Deus falando comigo, eu te quero aqui. E foi uma experiência muito forte, assim, eu senti Deus me chamando realmente para dar este passo. Falei, meu Deus, eu não sei como vai ser, mas eu confio. Descobri a vida, né? A alegria de viver, a felicidade, isso eu descobri com a vocação. Preste bastante atenção na sua vida hoje. Você se sente realizado? Você sabe exatamente onde quer estar? Sente que há um propósito maior de Deus para a sua vida? O caminho vocacional pode ser a resposta para essas e outras perguntas. O pré-vocacional Água Viva é um período de discernimento da vontade de Deus para a sua vida. Ele é realizado através de encontros, com momentos de oração, partilha e conhecimento do carisma da comunidade Água Viva. Viva essa experiência e descubra o que Deus quer para você. Quem descobre a vocação é verdadeiramente feliz. Mas a vida missionária me realiza, a vida fraterna me realiza, ser consagrada, ser celibatária, me realiza, me faz feliz. Hoje eu me sinto muito feliz e não troco por nada. E poder ser esse canal de Deus na vida do outro, então eu sou muito mais feliz. Ser missionária é bom demais. Eu sou muito feliz, sou muito realizado. Amo estar com os meus irmãos, amo a vida fraterna, amo a evangelização com os jovens, que hoje eu sou coordenador da juventude. Então, isso é que dá sentido à minha vida, vendo os jovens chegando aqui mortos, sabe, sem sentido. Não só os jovens, mas os adultos, todas as pessoas. Mas as pessoas chegam mortas e a ação do carisma, a ação de Deus, faça o que elas tenham vida, que é o nosso chamado de resgatar da morte para a vida. Então, isso que dá sentido à minha vida. Então, responder uma vocação é uma resposta de amor a Deus. E Ele só vai te fazer feliz. E Ele só vai te fazer feliz.